Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. Continuo no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, o canal você pode assistir pela Parabólica, onde sempre você viu. Pode também pela NET TV e Claro TV, pelo Facebook e na página do www.sba1.com. E o programa Mercado Futuro, especificamente esse programa, você sabe que ele está agora nas cinco principais redes aí da internet. Então você entra lá, www.programammercadofuturo.com.br e no lado esquerdo da tela você tem os símbolos do YouTube, onde vai o programa. O programa que eu faço aqui fica lá, você pode ver quantas vezes quiser e a hora que quiser. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, como eu já falei, e o LinkedIn também. Então são maneiras, você tem outras informações, tem fotos, enfim. Tem uma série de novas informações para vocês. Bem, eu costumo dizer que a complexidade na vida da gente é tão grande que aquele selinho que os advogados usavam, pelo menos aqui em São Paulo, advogado não sai de casa sem ele, que era uma cópia e uma propaganda de um cartão de crédito, está cada dia mais atual para o pessoal do árbitro. O árbitro está cada vez mais complexo, as normas e tal para a produção agrícola. Então está valendo andar com o advogado ao lado mesmo. Bem, o assunto do programa de hoje, um dos assuntos do programa de hoje é que o Conselho Monetário Nacional, lá em Brasília, prorrogou dívidas contraídas pelos produtores agrícolas, produtores rurais, empresários rurais, contraídas até o final de 2017. Essas prorrogações, às vezes, trazem muita coisa boa e às vezes não. Para saber o que essa medida significa, está aqui comigo o doutor Lutero de Paiva Pereira, lá de Maringá, o ícone de Maringá, no Paraná, do Lutero Pereira Advogados, que é especializado nas questões ligadas ao ar. Então, Lutero, mais uma vez, muito boa tarde, muito obrigado. Então, essa medida é boa, é média ou é ruim? Bom, antes de falarmos da medida, eu quero reforçar a ideia de que é importante sair de casa com o advogado ou não sair sem ele, porque a vida é feita de relações jurídicas, toda ela. Até o amor gera relações jurídicas. Claro. Que é o casamento e uma relação jurídica. E aí, principalmente nas separações. Mais advogados. Então, precisa do bom advogado para normalizar a vida. Bom, a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4.755 deste ano, ela dá direito aos produtores rurais que tinham dívidas de custo e investimento contratadas até final de 2017, a prorrogarem essas dívidas. Porque o Conselho entendeu que, efetivamente, a situação do endividamento é séria e não é possível entregar o produtor rural às situações de risco, inclusive de perda de propriedade, quando o Conselho pode dar a ele uma alternativa de reprogramar esse pagamento do endividamento. E é importante porque muitos produtores rurais que estão sendo executados por essas dívidas têm, nessa medida, uma alternativa de acabar com a execução. Então, reprogramando a dívida, ele evita a expropriação judicial do seu patrimônio e continua a atividade sem nenhum problema mais. Então, mas ela mudou alguma questão aí, por exemplo, mesmo que está em execução, você pode parar. Sim. O endividamento, se é um endividamento de contrato contratado ou firmado até 2017, o produtor rural tem alternativo, direito de ir ao agente financeiro e dizer eu quero reprogramar esse pagamento de dívida. O que vai acontecer, certamente, é que muitos agentes financeiros vão resistir à ideia de conceder ao produtor rural este direito de reprogramar o débito. Se isso acontecer, obviamente, o produtor tem alternativa de ir ao judiciário para exercer esse direito, que é um direito que o Conselho Monetário otorgou aos que têm o contrato até 2017. Deve ser, eu imagino, não sei, porque a taxa de juros hoje é muito menor do que em 2017, a oficial, a Selic. Então, eu imagino que qualquer renegociação vai ter que ser em valores mais, digamos, mais favoráveis ao produtor. É, e é a taxa até 8,5%, com o fato de que você tem um prazo de 12 anos com 3 anos de carência. Então, isso vai dar um alívio ao endividado, porque 3 anos de carência dá para ele recompor, de certa forma, o seu caixa para fazer o cumprimento das obrigações que virão posteriormente no período de 12 anos. Então, você tem uma solução, é o seguinte, se é que está o endividamento na execução, qualquer medida nesse sentido é muito mais favorável do que continuar dentro da execução. Os 3 anos de carência significam o quê? Eu renegocio agora em 2019 e vou começar a pagar, posso, começar a pagar em 2021, 2022. Exatamente. Então, começa em 2020, na verdade, a reprogramação e começa o pagamento em 2023. Ok. Está certo? Enquanto isto, ele tem a alternativa de sair do processo executivo, que é o grande drama, porque dentro da execução, além da cobrança judicial ali na execução, você tem problema de registro negativado em Serasa e outra coisa. E isso vai acabar. Porque reprogramou, não tem mais débito inadimplido. Sim, e se ele vai para esses mecanismos de Serasa e tal, ele não consegue financiar nem o drama nenhum. E ele já deve estar lá por causa da execução. Se ele fizer a composição, sai a execução e, consequentemente, também o registro junto a esses órgãos de proteção do crédito. Então, o produtor rural sai dessa lista negra e volta à normalidade na atividade como empresário. Tem muita gente sendo executada? Tem bastante. Muita gente sendo executada. E tem a questão a seguinte, como você pode fazer essa notificação ao agente financeiro, Então, o agente financeiro já vai ter que dar andamento no pedido de enquadramento. Que isso vai acontecer até abril de 2020, o produtor rural tem que manifestar seu interesse formalmente ao agente financeiro que ele quer prorrogar a dívida nos termos de resolução. Até abril de 2020, ele não pode deixar de fazer essa manifestação formal. Então, é importante que o produtor saiba disso, porque vai ser responsabilidade dele também dizer duas coisas através da notificação. Que o endividamento dele decorreu de frustração de safra aí para trás e que a atividade dele tem viabilidade econômica. Então, não é somente ele dizer eu quero e tenho interesse, é dizer que ele preenche os requisitos. Por isso, a notificação tem que ser feita por um advogado que conheça da matéria para que ela preencha todos os requisitos da resolução. Porque se a notificação não preencher esses requisitos da resolução, o banco pode negar ao produtor rural a prorrogação que ele poderia ter direito se preenchesse os requisitos através da notificação correta. É, agora você está falando, eu me lembrei de um exemplo, né? O produtor de café, eles estão em uma situação difícil porque a cotação do produto está muito baixa. Não porque a propriedade dele não seja rentável. Então, tem que declarar isso para ter direito ao... Na verdade, já existe dentro do manual de crédito rural uma proteção geral. Proteção geral a todos os produtores rurais, independente da atividade que desenvolvem. O seguinte, se houver frustração de safra, que é não produzir, ou problema de mercado, que é produzir e não ter rentabilidade, ele tem o direito de buscar a reprogramação do débito. São duas coisas distintas. Eu tenho safra, mas não tenho mercado. Eu tenho mercado, mas não tive safra. Em qualquer dessas duas situações, o produtor não está obrigado a pagar a dívida dentro daquele cronograma inicialmente estabelecido. Ele tem o direito de modificar esse vencimento do título, dizendo o seguinte, olha, a minha capacidade de pagamento foi diminuída, eu preciso de tantos anos, inclusive com tanto período de carência. Isso está dentro do manual de crédito rural. Então, se o produtor fizer isso, ele pode até evitar a execução de uma dívida. Porque ele se antecipa ao banco dizendo que eu quero reprogramar. Ou se a dívida já estiver executada, ele se resolve dentro da execução numa medida alternativa. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Eu converso com o advogado doutor Lutero de Págua Pereira, do Pereira Bornelli Advogados, especializado em questões do agronegócio. Nós voltamos já, está já. Ok, estamos de volta ao programa do Mercado Futuro, aqui do estúdio da BBM. Eu converso com o advogado doutor Lutero de Págua Pereira Bornelli, especializado em questões do agro. E agora, o que nós vamos falar? Vamos falar, eu, por exemplo, eu li, aí que tinha uma medida provisória em IP do agro. A parte, as partes que eu li, eu achei que tinha algumas coisas positivas. Mas essa não é exatamente a opinião do doutor Lutero. Uma das coisas que eu achei, quer dizer, bom. Bom depende, né? Aquela história do preço do milho está bom. Bom para quem? Para quem produz por menos do que o preço está valendo. Se o cara gasta 30 para produzir milho e o preço do milho está 29, o preço não está bom. Mas para alguém que tenha alta produtividade, o preço pode estar bom. Eu achei, por exemplo, que esse negócio de CPR em dólar podia ser um caminho interessante. Mas, como o dólar varia muito no Brasil, eu já agora estou pensando de um modo diferente. Mas quem analisou direitinho essa medida provisória do agro é o doutor Lutero. que está aqui do meu lado. Eu quero saber a opinião dele a respeito dessa novidade. Eu nem sei tudo que a MP do agro determina, mas por isso que eu queria ouvir o senhor. É, vamos começar por partes, como diz o filósofo... O espartejador. Exatamente. Vamos por partes. Bom, a primeira questão da medida do agro é que ela não foi construída diretamente com as mãos do setor produtivo. Pelo contrário, pelas mãos do setor que trata com o setor produtivo, financiadores nacionais, internacionais e trades. Nesse sentido, claro, elas fizeram a legislação na conveniência delas. E está certo, o interesse deles tem que ser protegido. Acontece que o produtor rural precisa saber algumas questões da medida provisória. Bom, está sendo criado o chamado fundo de aval fraterno, cuja fraternidade parece não ser em prol dos produtores rurais. Que a ideia é criar um grupo, vamos dizer, grosso modo dizendo, de avalistas que se avalizam recíprocamente ou cruzadamente, como diz até o site do Ministério. Bom, o aval é uma das obrigações mais complicadas para o devedor. Eu sempre disse isso, que o avalista é o cobrador do credor. Quando o credor quer receber, ele cutuca o avalista, que vai sair à caça do avalizado como um perdigueiro que vai à caça da condona. E vai encontrar, claro, porque o patrimônio dele está correndo risco. Então, esse fundo de aval fraterno, ele precisaria ser melhor esclarecido dentro da MP, para saber como vai ser a constituição desse fundo e como que ele vai operar. Porque o produtor vai ter que recolher um percentual da dívida dentro de um fundo, mas ele, o produtor, é o responsável direto pela obrigação como avalista. E se vai fazer aval cruzado, parece que esse cruzamento não é coisa muito positiva. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que está sendo criado o chamado patrimônio de afetação. O que quer dizer isso? Bom, disseram o seguinte, que os produtores rurais sentiverem o problema de que iam pegar um crédito, tomar um crédito de valor não muito expressivo, e tinham que hipotecar toda a área, porque não tinham jeito de fazer a hipoteca de uma parte da fazenda, se elas tivessem uma matrícula só. Então, criou-se o chamado patrimônio de afetação. Em que sentido? O produtor pode pegar parte da fazenda, a fazenda é de 100 alqueres, ele pode pegar 50 alqueres e fazer esse chamado patrimônio de afetação, é dar em garantia de uma dívida, só 50 alqueres. Os outros 50 ficariam livres. Bom, acontece o seguinte, é que esse patrimônio de afetação, o produtor já está, juridicamente falando, entregando o patrimônio para o credor. Em que sentido? Se ele não pagar a dívida no vencimento, o credor toma para si a propriedade, independentemente de medida judicial, de cobrança judicial. Então, o não pagamento no dia da obrigação vencida faz com que o patrimônio saia da disponibilidade do devedor, como já saiu anteriormente, e passa à disponibilidade do credor. Como nós estamos em uma atividade de alto risco, é bem possível que muito credor vai se tornar proprietário de parte de fazenda. porque o produtor, nós sabemos aqui, falamos no primeiro bloco de endividamento que está sendo cobrado em decreto custeio de investimento. Isso aí vai acontecer, porque vai se criar uma cédula imobiliária rural, onde o produtor rural, então, vai afetar parte do seu pagamento à dívida, com o ônus de ter que ir ao registro imobiliário, antes de contrair a dívida e dispor parte daquela patrimônio para garantir a dívida. Vai ter um ônus a mais para o produtor rural, que é ter que medir a área, a confrontação, para ir no registro imobiliário, para depois fazer isso ao credor, dar isso ao credor em garantia. E com o detalhe, enquanto essa parte da fazenda está garantindo uma dívida, de um ano, dois anos, três anos, não interessa, o produtor não pode dar esse patrimônio em garantia de nenhuma obrigação mais, porque ele já alienou esse patrimônio ao credor, dessa maneira. De modo que só quando ele pagar é que o patrimônio volta à inteira disponibilidade dele. E com o detalhe, vamos pensar que o credor diga o seguinte, você tem 100 alqueires, mas eu quero que você afete, crie o patrimônio de afetação para mim, em termos de 80 alqueires, e não somente de 50, porque nós não temos nenhuma lei que diga que o credor segue alguma regra para avaliar o patrimônio. É a avaliação dele, e dele é sempre conveniente a ele. Então, a afetação pode atingir 50%, 70%, 80% ou 100% do patrimônio. Então, isso não é um mecanismo saudável para o produtor rural, para o proprietário rural, porque ele vai colocar o seu patrimônio sob um risco exageradamente grande. Se fosse hipoteca, não teria problema. Ele poderia dar o imóvel em hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, de forma que quisesse. E quando não pagasse, o credor teria que primeiro executar a dívida para depois pracear a hipoteca. Com o patrimônio de afetação, não. O credor toma para si o patrimônio, certo? Faz a avaliação dele extrajudicialmente e faz a venda. E se o devedor quer discutir a dívida, ele já vai discutir a dívida sem o patrimônio, que ele já perdeu, e não tem mais maneira de reaver o patrimônio para si. Então, o patrimônio de afetação é uma garantia extremamente favorável e unicamente favorável ao credor, embora esteja sendo dito que é um mecanismo de onerar menos o patrimônio do devedor. Vai ser difícil de ver isso na prática. No sonho, talvez seja assim. Só para entender, quando você hipoteca uma propriedade, rural ou não, não importa, não sei se tem lei diferente para o campo, para a cidade, você está hipotecando para conseguir obter um dinheiro para alguma coisa. E aí você tem um prazo para pagar. É isso? Isso. E aí se você não paga no prazo, você pode renegociar ou não? Pode, não tem problema. Você pode falar, vamos dar uma carência maior e tal, e você não perde o teu patrimônio. Não perde, entendeu? E esse que você está apontando aí de fundo... Patrimônio de afetação. De afetação, primeiro perde e depois discute, é isso? Exatamente. Quer dizer, porque você já transferiu a propriedade para o credor quando você fez a afetação ao crédito. Não é o crédito. É, aí o que acontece? Você fica extremamente vulnerável ao credor, porque você vai ter que fazer tudo o que ele quiser, porque ele já está com o patrimônio, de certa forma, dado a ele. Então, ele vai ditar todas as RECs de uma possível renegociação. E se você não fizer a renegociação, você já fica sem a propriedade de plano. Vai ficar metade para mim, metade para você, do 100 ao 15. Mas nós vamos ao intervalo. Eu converso com o doutor Lutero de Barra Pereira, advogado da Pereira Bonelli e advogados, especialista nas questões do campo. A gente volta já, já. Até já. Bom, estamos agora no último bloco do Programa Mercado Futuro, continuando falando dessa MP do Agro, que eu estava com uma impressão e estou tendo uma outra diferente. O que eu entendi até agora, cuidado quando você for pegar um dinheiro, um crédito, veja bem, escolha bem as garantias, porque é uma encrenca pelo que eu estou entendendo aqui. E quem está explicando isso para mim e para vocês é o doutor Lutero de Barra Pereira. Ele falou no bloco anterior da hipoteca e do quê? Como é que chama isso? Patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. O nome é muito esquisito. Patrimônio de afetação. Mas no intervalo aqui, estamos falando de alienação fiduciária. Olha, é uma outra história aí que nós vamos entender o que é. A alienação fiduciária é a irmã gêmea do patrimônio de afetação. Certo? E tão ruim quanto ele para o devedor. Porque é o seguinte, com a medida do agro, está se fazendo previsão legal de que a CPR poderá ser garantia por alienação fiduciária de bem imóvel. Por que está fazendo essa previsão expressa? Porque, em princípio, a alienação fiduciária de bem imóvel só era para o sistema financeiro habitacional. Certo? Depois, devagarzinho, os agentes financeiros foram colocando isso dentro dos contratos comerciais e agora está aparecendo também, ou pode vir a aparecer se a MP foi aprovada, dentro da sede de produto rural. Bom, a alienação fiduciária é das garantias perversas que o devedor dá a maior, a não ser junto com a irmã dela que está chegando aí, que é o patrimônio de afetação, ou o irmão dela. Bom, o que acontece com a alienação fiduciária? Há exemplos do patrimônio de afetação, só que a alienação fiduciária não é parte do imóvel, é a totalidade do imóvel. Enquanto a afetação é de uma parte do imóvel, a alienação fiduciária é da totalidade dele. Então, o produtor, ao emitir uma sede de produto rural, ele vai constituir em favor do credor, que é o comprador do produto rural, o que a CPR é para vender produto rural, é outra discussão delicada que apareceu aí, mas hoje não vai dar até onde falar sobre ela. O produtor vai dar em garantia do cumprimento da CPR a alienação fiduciária, no caso da CPR financeira, inclusive. Bom, ele entrega juridicamente aquele bem para o credor, ele aliena fiduciariamente ao credor o patrimônio. A partir desse momento, o produtor rural já não é, ele só tem a posse do imóvel, ele não tem mais a propriedade livre para ele, tanto é que ele não pode alienar fiduciariamente a outro, não pode vender, não pode nem fazer investimento ali, a não ser mediante a autorização do credor fiduciário. Tudo bem. Se ocorrer do produtor rural não cumprir a CPR no tempo convencionado, o credor, que é o credor da alienação fiduciária do bem imóvel, ele vai ao registro imobiliário, notifica o devedor fiduciário de que venceu e ele tem 15 dias para pagar, se ele não pagar a dívida totalmente, o patrimônio vai para o credor, que vai fazer a venda extrajudicial do patrimônio para pagar-se da obrigação. Então, o credor, o devedor, no caso aí, ele tem o risco de perder a propriedade dele no máximo entre 60 ou 90 dias. Por quê? Ele já alienou a propriedade. Então, a CPR vai trazer mais um... A CPR, se tiver alienação fiduciária, vai trazer para o produtor rural mais esse ônus, dele correr o risco de perder a propriedade, propriamente dita, que foi alienada ao credor. E isto, independentemente de cobrança judicial ou não. E vou dizer até mais uma coisa, Regi. Vamos dizer, o credor da CPR, ele foi alienado fiduciariamente para ele o imóvel rural. Se o devedor não paga, o credor, ao invés de pegar a propriedade, ele fica segurando a propriedade como credor fiduciário e vai executar a CPR para penhorar outros bens do produtor rural. O quê? Vai piorar a vida do produtor rural. Por quê? Aquela propriedade foi alienada, não é mais do produtor rural. Enquanto isso, o credor está executando a CPR para cobrar, penhorando outros bens do devedor. Então, todo o patrimônio dele pode ficar comprometido num único título, através da alienação fiduciária e da penhora, se porventura o credor não quiser valer-se da alienação fiduciária. Ou seja, ele não se apropria da propriedade, mas não entrega ela para o devedor fiduciante. Então, o produtor rural vai alienar ao credor através da alienação fiduciária e o credor pode segurar isso para si e cobrar a CPR através da execução judicial, penhorando outros bens do patrimônio. Ou seja, a CPR, a MP do agro, na verdade, pode parecer contra o agro, porque as mãos, digo de novo, que redigiram a MP não foram as mãos de quem produz, foram as mãos de quem trata com aqueles que produziram. De forma que seria melhor que a Câmara Federal pudesse discutir com maior profundidade os termos da medida e propor emendas que efetivamente deem ao setor produtivo uma garantia de contratar obrigações sem o risco de alienação do patrimônio do produtor rural, porque se ele alienar a terra, ele está sem atividade propriamente dita. E quando você vai fazer um financiamento, a garantia que você tem que dar é sempre à terra, não é? Sempre à terra. Você tem a hipoteca, o penhor da safra, que são as garantias tradicionais, que dão ao credor garantia de solvabilidade. A hipoteca sempre garante. Acontece que criar a ideia de que precisa mais garantia para diminuir o custo do financiamento, mas isso é uma mensagem que só os infantis que acreditam nela. O penhor e hipoteca são garantias extremamente saudáveis, e nunca os custos financeiros para o produtor rural diminuíram por causa do produtor rural dar só a hipoteca e penhor em garantia. Então, não é possível prever menor custo operacional simplesmente porque agora vai ter alienação fiduciária. O credor vai dizer, não, agora para alienação fiduciária, depois eu tenho que fazer a expropriação extrajudicial, e a história vai andar da mesma forma. O que está acontecendo é que o produtor rural, no Congresso Nacional, precisaria ter mãos mais generosas para redigir melhor os termos da medida 879. Gente, vocês perceberam que pegar dinheiro no banco está complicado. Tem que tomar cuidado. Na hora que o produtor vai lá, eles falam isso tudo para o produtor? Acho que não. Não, a gente fala que tem que fazer uma alienação. É, ele fala em alienação, mas o produtor rural não sabe as consequências jurídicas da alienação. Esse que é o problema. Porque as consequências jurídicas da alienação são muito perigosas para quem presta a garantia, porque ele entrega o bem para o outro, e só depois que ele paga a dívida que o bem volta para ele. Essa é a lógica. Senão, se ele não tiver essa orientação, ele vai correr esse risco. Doutor Lutero, nosso tempo está acabando, muito obrigado. Eu quero, eu quero, o doutor Lutero faz parte de um, de um, não sei se é um grupo, um conselho da União Europeia. O que é exatamente? É o Comitê Europeu de Direito Rural, que é um comitê que tem lá na Europa há mais de 60 anos, que reúne os pensadores do direito, lá que eles chamam direito rural, que nós chamaremos aqui de agronegócio, para discutir temas ligados ao setor, legislação, o que é possível intercambiar ideias, para melhorar o sistema de produção agrícola. E as reuniões são em um lugar muito ruim, não sei se é Bélgica ou Paris, onde é? Vai variando. A última que eu estive foi em poste lá na Alemanha. Olha que beleza. Doutor Lutero, muito obrigado. A gente volta a conversar, quando você passar para o São Paulo. Eu agradeço e acho que os produtores também, porque o senhor fez alguns alertas bem interessantes. É, até dizer se qualquer orientação, o que quiser melhor, lá no blog direitorural.com.br, tem vários artigos sobre MP e muitas outras coisas mais. Então tá, o blog é direitorural.com.br. Bom, o programa vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais informações para vocês. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau.